Música O PESI, Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, permite monitorar, vigiar e fiscalizar dia e noite, fronteiras, mar territorial e o espaço aéreo brasileiro, além de realizar ações de inteligência. Nesta quarta-feira, 1º de agosto, foi assinado o documento que atualiza o PESI. Os principais objetivos da atualização são o desenvolvimento de lançadores de satélites nacionais, a consolidação do Centro Espacial de Alcântara e o lançamento de satélites de uso dual, ou seja, civil e militar. A ideia é que o PESI passe a contar com ações mais integradas, alavancando o setor espacial do Brasil. Prevenção de desastres ambientais, segurança pública e expansão do uso da banda larga em todo o país são exemplos de ações em que a infraestrutura do PESI poderá ser utilizada. Nós viemos demonstrar com essa celebração, a assinatura desse ato, uma entrega da aeronáutica para a defesa, e juntando agora, com o intermédio do Ministério de Ciência e Tecnologia e Comunicações, o comprometimento de todo o Estado brasileiro com esse programa espacial. Hoje já o Brasil contando com o satélite de sua propriedade, com a operação 100% brasileira, que nos dá uma tranquilidade quanto à eficiência, o controle e o aperfeiçoamento dos programas daqui para frente. O importante é que é um projeto que auxilia a todos os ministérios. Na medida que tenhamos um satélite nosso, a saúde vai utilizar, a agricultura vai utilizar e a defesa vai utilizar. Isso será um produto nacional. Legenda Adriana Zanotto